E ele tem um tempo, um ano, três anos, três anos, tem irmãos casados aí já há dois anos, ele não tem filhos, é opção, e outras vezes o momento em que o pai, a filho aparece, que não era uma programação do pai, apareceu, aconteceu, dentro do relacionamento apareceu o filho. Então não é o caso, nós vamos discutir isso aqui agora, nós vamos tratar desse assunto agora aqui. Ele vai perguntar, você é pai por acaso, ou você é pai por escolha, ou por opção? Mas aqui agora, só aqui, nós somos pais. Agora eu quero dizer uma palavra bem, que era, nós somos pais, protisórios. Quantos anos? Que o pai, ele vem para, para, é, suprir a família. Qual é a função do pai, por exemplo, na vida do filho? É ensinar. O livro diz assim, ensina a criança o caminho que é de alendagem. É uma função do pai de ensinar a criança. A função do pai é de suprir a necessidade da criança. Mas sempre o momento, que esse pai sai de cena. É isso? O momento, ele sai de cena. Eu, por exemplo, sou um pai, pelos meus filhos, por consideração. Hoje eu saí de cena. Eu vejo o Daniel, no ano passado. Daniel já não está aqui hoje, eu não posso falar, não está aqui. Daniel foi o primeiro dia, que era bebezinho. E a gente pegava o Daniel assim, não conseguia andar direito. E não sei o que, e aquela coisa tua de nós oramos e tal. E o pai perguntando. Hoje eu falei, mas Daniel. E eu não sei, é tremendo esse Deus faz com a gente. Tremendo. Eu vejo o Ianita. Eu vejo pensando assim, olhando. Às vezes eu vejo o Ianita, quando eu encontro com eles. Aqueles filhos nós viviam juntos na escola. Naquele tempo de escola. Entende? Eu fico pensando naquele tempo. Eu não olho para hoje, mas meu Deus. Como Deus foi misericórdia de nós comigo. Né? De uma família. Ele, através de mim, ele conseguiu uma família. O que foi ele que fez? Não fui eu não. Eu fui só um instrumento. Eu sou um instrumento nas mãos dele. Mas ele conseguiu uma família. E nós fizemos aqui hoje várias famílias. Eu quero dizer agora, por atacar. Parabéns a cada pai. Que Deus capacite vocês. Nessa corrida, nessa grata, nessa caminhada. A ser esse pai presente. Enquanto vocês estiverem. Fiquei. Né? Embora não saia de cena, como eu já saia de cena. O Abias já saiu de cena. Foi no sentido de... Da dependência. Né? Os filhos que eu tenho, depende mais dele. Meus filhos, depende mais de mim. Né? Os tampagados não dependem mais dele. O Manuel. Os filhos do Manuel, depende mais dele. E os filhos do Brasil, ele precisa. Eu não sei. Eu já quero mais tempo. Outro. Do Zé Carlos, você vai ter. Né? Mas ele é pai. Continua a ser o pai. Né? Valdir, o pai é adeusado. Parabéns. Os filhos dele não precisam mais dele. Anda sozinha. que a gente se troca, meu Deus, e quem está andando? esse aqui não está andando sozinho não esse aqui está andando sozinho não esse aqui está andando sozinho não não, não precisa ser não mentira, não mentira, vamos batir e vencer, abraço e seu brilho importante, graças a Deus vamos então estender a mão pra cá abençoe-nos a brilho e a igreja de campo viramos a Deus por nós vai ser igual a Deus por esses homens que possam continuar na sua caminhada amém passe pro pastor pode orar amém 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 o seu milagre, o seu amém para que ele se multiplique cada vez mais cheio do Espírito Santo. Adoramos e profetizamos na vida de cada um. Amém. Vitória, vitória norte-seira, vitória semadeirada, vitória espiritual. Amém. A sua presença no nome de Deus. Nós te invocamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Pai, por favor, pode sentar então, Jesus. No final da reunião, você deve dar uma praça e eu amei que eu recebi essa praça. Então, Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Glória, Jesus. Amém. Pai. 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 A vitória. A vitória.